E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero estar compartilhando com vocês os nossos mais recentes lançamentos, que são os complementos da linha de balancinho. Temos balancinho para a linha Fiat, balancinho para a linha GM, linha Hyundai. E um que eu quero deixar bem destacado para vocês, são aquelas escoras, as escorinhas que aplicam nos balancinhos da GM e Fiat, que vocês sabem melhor do que eu, que troca bastante. Pessoal, todos esses itens que eu mencionei agora, já estão no nosso catálogo. Basta atualizar e conferir. Legenda Adriana Zanotto